Pessoal, eu vou ensinar vocês a como fazer a busca automática da programação de TV na sua Fioco Android. Então, primeiramente, eu vou deixar aqui o controle do lado, com os botões que você vai ter que digitar para poder achar essa configuração. Então, você pode deixar na opção TV, aonde você vai deixar na opção TV? Você pode vir aqui, vai apertar o botão e vai selecionar essa entrada aqui, TV. Então, você vai clicar em cima dele para poder ficar nessa opção. E beleza, e agora o que você tem que fazer? Você vai apertar o botão da engrenagem de configurações no seu controle. Apertou ele, você vai descer até a opção, essa segunda opção aqui, vai clicar em cima dele. E daí, ele já vai aparecer aqui todas as configurações para poder estar fazendo a busca, a programação automática. Então, você vai ver aqui, então, em modo de instalação, vai clicar em cima e vai deixar nessa primeira opção aqui. Beleza? Depois, você vai vir aqui nessa primeira opção, vai clicar em cima e vai fazer aqui uma busca. Então, você vai clicar em cima novamente. E agora, ele vai fazer a busca automática. É só você aguardar. De preferência para uma antena externa, tá? Para ele poder fazer a melhor busca de programação. Daí, ele já vai aparecendo aqui, ó. Se tudo correr bem, se tiver tudo bem conectado, o cabo lá atrás e a antena bem posicionada, ele vai achar aqui, ó. E aí, é só você aguardar o término da busca. Beleza, busca concluída. Aí, aqui, é só você apertar a flechinha para poder sair. E beleza, já está feita a busca. E aí, você já pode estar utilizando a sua programação tranquilamente. Beleza, pessoal? O vídeo era esse. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar o seu like. Valeu!